Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Desculpe minha voz que eu estou muito rouca, porque eu acabei de chegar aqui, eu estou aqui em Capitólio, Minas Gerais, e eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, até mesmo para mostrar para vocês que nunca vieram aqui assim como eu, que estou aqui pela primeira vez, como que é aqui, as coisas que tem para fazer, mas o meu objetivo mesmo de fazer esse vídeo é para mostrar um pouco da comida típica daqui dessa região, tá? Então eu espero que vocês gostem, vamos lá viajar comigo, está um frio gente, eu sempre vejo assortos no Face, porque Capitólio bomba no Face, né? Todo mundo de biquíni e eu aqui de agasalho, estava de touquinha até agora e está muito frio, deve estar uns 15 graus, mas tudo certo. Então vamos lá, a gente vai tomar café agora, eu vim aqui para o banheiro, para me trocar, não sei porquê, porque eu estou de calça e moletom, eu vou ficar assim o dia inteiro, se depender de mim, mas eu vou me trocar, coloquei já uma rasteirinha e agora a gente vai tomar café. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês a comida e mostrar um pouco do dia, como que vai ser para vocês, tá? Nossa, você pegou, mas essa daqui é só a primeira parte, né? Que tu ainda vai pegar os doces, um café, top. Ih, o Claudio pegou um monte de coisa. Eu que quis ir na moral, né? Porque é um suquinho de laranja, um copo e um café, mas tem muita opção de comida aqui. E vai demorar para almoçar, Claudio? Não, eu vou comer mais, só que eu estou indo devagar. Esse aqui é só o primeiro round, hein? Mas, ó, eu só peguei um pão de queijo porque ele vinha para mim, mas eu não comer pão de queijo é um crime, né? Uma manteiga, que eu vou pegar um pão daqui a pouco, presunto e queijo, e um copinho de suco de laranja. E daqui a pouquinho eu vou lá e vou pegar mais um negocinho, mas eu não estou com a intenção de me espantufar tudo de manhã, não, porque senão depois, né, fica difícil. Tá bom aí? O que? É, pego o pão, o queijo, né? E o pão de queijo. Se liga agora nesse prato, gente, que eu fiz ali. Eu vou fazer um cachorro quente de pão de queijo. Olha, esse pão de queijo aqui, ele até que é gostoso e tal, só que pelo menos esse pão de queijo aqui eu estou sentindo muito o gosto do polvilho. Ele tem mais gosto do polvilho do que de queijo. Então, eu não sei se é esse pão de queijo aqui, ou se, né, vou experimentar outros no decorrer do dia. Mas eu não quero comer pão, gente. Eu estou aqui só para comer pão de queijo. Eu me recuso a comer pão. Então, eu vou fazer um pão de queijo de cachorro quente. Um cachorro quente de pão de queijo. E aí, daqui a pouquinho a gente vai comer as coisas doces, né, e eu vou mostrar para vocês também. Olha o cachorro quente de salsicha aqui, ó. O cachorro quente de pão de queijo. Peraí. Top, 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 top. Queijo branco. Agora eu vou papar aqui dos doces. Eu acho que isso daqui é um pãozinho, ó. Um temperamento condensado com o pãozinho. Parece um pãozinho de linho. Eu acho que isso daqui é um bolinho de estoura. Ah, não é um bolinho de estoura. Eu já vou agonizar para o doce. Vou papar no chão aqui. Ó, gente, a gente acabou de tomar o café. Meu marido foi escovar os dentes. Eu já escovi meus dentes. Estou aqui agora esperando. Olha a vista aqui atrás de mim. Que é muito lindo. E eu vim por uma agência de viagens. E a gente vai seguir o roteirinho. A gente vai fazer, na verdade, um bate e volta, né? Que eles falam. A gente veio tomar café num local que não é uma padaria. Eu não sei o que é isso. Depois eu vou até perguntar para a mulher lá. Eu acho que isso daí deve ser uma pousadinha. Vamos lá. Vamos falar do café da manhã. Achei o café da manhã bem simples, assim, no geral. Não tinha nada muito requintado, não tinha geleia, não tinha nenhuma composta, não tinha nenhum doce de leite. Tinha coisas do nosso dia a dia mesmo. Café, suco, pão. Aquele, a minha média, né? A gente chama de média. Aquele pão francês, médio, pequenininho. Tinha pão de queijo. Só que é como eu falei, o pão de queijo eu achei que ele estava mais para um polvilho. Do que para o pão de queijo. Eu já comi pão de queijo daqui de Minas, de Belo Horizonte. E estava com mais sabor de queijo do que esse que eu comi hoje. Mas, no geral, estava muito gostoso. Aí tinha bolo de chocolate. Tinha, eu pensei que era, eu pensei que era bolinho de chuva. Mas não era bolinho de chuva, gente. Era tipo um pãozinho com erva doce. Para quem gosta de erva doce, né? Fica aí uma opção legal. E tinha aqueles pãozinhos de milho com coco. Passado no açuquinho e coco. Uma delícia. E tinha também... Tinha um pão com doce de leite lá, recheado. Só que esse eu não peguei. Eu não vou comer muito agora, né? Porque o dia é longo. Eu quero dar prejuízo. E é isso aí. Meu marido tomou café. Tinha chocolate quente. Tinha café porque está muito frio. Tem esse sol, gente. Mas não se luda não, viu? Porque está um frio desgramado. Graças a Deus, que eu amo frio. E aí, eu tinha falado para vocês que eu não tinha tirado a minha calça, né? Mas agora eu tirei. Eu estou só de bermuda. Coloquei uma rasteirinha. Porque vai fazer sol. E, pô, eu não saí lá da Baixada Santista para vir para cá para não molhar nem meu pé, né? Por favor. Então, eu só vou esperar o pessoal terminar de tomar café. Que eu vou para o ônibus de novo. Um ônibus muito legal. Leito, né? Eu nunca tinha andado em ônibus assim. Show de bola. E é isso aí. A gente vai lá para a cachoeira. Chegando na cachoeira, eu termino de mostrar para vocês. E eu quero ver se eu consigo gravar a reação do meu marido também. O que ele achou do café. Que a ideia é essa. É fazer mais um roteiro gastronômico do que turístico, né? Então, é isso, gente. E o que você achou do café da manhã deles? No geral. Estava bom, porém o pão de queijo não era de queijo, né? É, como eu falei, aquele pão de queijo estava com gostinho de polvilho. Não tem aqueles biscoitos de polvilho que a gente compra, aqueles que faz creque para tomar com chá? Estava mais com esse gosto do que com gosto de pão de queijo, né? Sim. E o restante das coisas? Ele é um ser humano de meias palavras, viu, gente? Olha, gente, que coisa mais linda. Minha mãe é apaixonada. Estou até fazendo um vídeo para ela. Coitada. Olha só. E está carregada, hein? Ah, vou descarregar ela rapidinho. Lá de cima está mais roxinha, mas é que é mais difícil de pegar. Por isso. Lá em cima, né? É, olha essa daqui. Olha essa daqui, ó. Eu vou tentar pegar essa daqui, ó. Aqui, ó. É. Caramba. Não dá para a gente pegar. Ah, ela tem uns pozinhos, mas eu já vou mandar para dentro. Manda. Sabe uma coisa que eu reparei aqui? Que senhor de idade não consegue vir para cá, não. Não dá. Senhor de idade não consegue vir para cá. Porque é muito... É uma escadaria muito perigosa e é distante os degraus. Está vendo ali? Devia ter uma coisinha ali para o pessoal se segurar. Vem, Cláudio. Acho que o Cláudio está com medo. Cláudio, vem. É. E, ó, gente, que coisa mais linda. Vamos descer, vamos descer. Estamos descendo. É isso aí. Ó, vou mostrar um pouquinho das escadas para você ver. Ela é bem assim, sabe, solta. É umas pedras soltas. Então, se você não tiver um pouquinho de cuidado, a queda é feia. Peraí. E olha aqui. Aqui nem escada tem. Não sei nem como que eu vou fazer para poder descer. Vou ter que esperar o Cláudio. Vou ter que te esperar para poder descer aqui, porque não tem escada. Cheguei. Olha só que lindo. Daqui dá para poder ver mais, ó. É que é para lá. Ai, gente. Olha lá, que coisa mais linda. Cheguei aqui, ó. Vem, Cláudio. Quer ajuda? Nossa, é muito rápido. E o barco fica inclinado. É muito legal. Olha lá, ó. Gente, eu tenho um sério problema. Toda vez que venho comer no restaurante, eu sempre misturo as misturas. Então, aqui tem carne suída, tem peixe, filé de tilápia e tem um bica parmegiana, a batata frita, um arrozinho à grega, uma saladinha, temperadinha com molhinho de alho e limão. E aí eu vou comendo e vou mostrar para vocês. O arroz está super sordinho, ó. Ah, eu adoro. Então, vamos lá? Vamos comer, que a gente está morrendo de fome. Vamos comer, vamos comer, que a gente está morrendo de fome. Mas, mas tem ninguém aqui. Um sério de limão, que eu fiz o bebê refrigerante. Aí fiz um sério de limão para mim. O Cláudio ainda está lá macio, para poder pegar a comida dele. Vamos ver, né? O que ele vai pegar. É. Eu achei bonito. Nossa. Filé de tilápia. E agora o bico é parmegiana. Tá bom? Ah, estava delicioso, mas eu prefiro a tilápia. A tilápia ganhou, gente. Muito gostosa. Sabe o que eu sinto falta? Não vi aqui. Pouve, a meneira não tem. Não tem torresmo, pelo menos eu não vi tudo, viu, torresmo. Feijoada. Farofa. Não tinha farofa. Não sei por que eles fizeram isso comigo. Eu já vim predestinada a comer farofa. É um gol, volenta. Porque eles pensaram assim, ó. Como a gente é da Baixada Santista, eles fizeram fazer um pouquinho, uma coisa meio caissara, será? Eu acho que foi. Porque arroz e a grega, nada a ver com o arroz. Eu acho que eles fizeram fazer alguma coisa caissara, hein? Pra tentar surpreender a gente, hein? Não sei. Mas tá tudo uma delícia. O que foi que você pediu aí? O que foi que tu pegou lá? O que foi que tu pegou lá? E a batata francesa aqui, ó. O feixe de Marrocos, o bife alemão e o porco americano. Claro, a gente tá em Minas. Gente, essa tilapa tá muito boa. Tá muito gostosa. O bobo tá divino. Divino mesmo. E olha que eu não gosto de comer peixe fora de casa. Não como, na verdade. Não morro de medo. Mas essa daqui tá sensacional. junto com o pirãozinho. Nossa. Nunca imaginei que eu ia vir pra Minas pra poder comer peixe. Tem a carne suína ali, ó. Que eu vou deixar ela pro final porque também tá muito gostosa, gente. Tilapa, porra. Mas essa tilapa... Mas tilapa em Minas... Ai, não sei, gente. Se vocês souberem, esse é tradicional daqui. Ter... Se vocês tem costume de comer, né? Tilapia. Parabéns, porque é uma delícia. Gente, olha só que coisa mais linda. Quando tu pensa que aqui não tem como ficar mais bonito, fica mais bonito. É muito lindo. É muito lindo as coisas aqui. Meu Deus. É lindo, né, Nove? Muito lindo. É tentador. Olha. Ai, o dia hoje foi maravilhoso. A gente agora vai tirar umas fotos. A gente quer tirar umas fotos ali porque ali que é o ponto super famoso no Facebook que todo mundo tira é ali, naquele lugar. Mas como aqui tava bem vazio, a gente resolveu vir aqui primeiro, né? Pra gente fazer a filmagem, né? Mostrar como que é. E aí daqui a pouquinho a gente vai lá pra tirar as nossas fotos. Olha, gente, ali embaixo é Furnas. E olha essa vista. Que coisa mais divina. Meu Deus do céu. Isso aqui é cocada. Cocada com café, gente. A gente vai fazer uma degustação aqui. Vamos ver. Cocada com café. Coisa aqui. Gostoso. Gente, ó. Queijo no com goiabada. O verdadeiro queijo de Minas com a goiabada de Minas. Uma delícia. Nossa. Bom, gente, a gente já comprou os doces e o queijo. E agora a gente tá indo rumo ao ônibus pra poder ir pra casa. Né? Acabou mais um passeio, mais uma viagem. Graças a Deus é tudo certo. E aí, eu tô levando um doce de leite extra porque eu quero fazer uma receita com aquele doce de leite. Quero fazer um bolo com aquele doce de leite. Será que vai ficar gostoso? Provavelmente sim, né? Então, eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo. Ficou muito amador. Né? Eu não tenho ainda muito, muita prática em fazer vlog e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Capitólio. Mais um pouquinho das comidinhas aqui. E... Fica me acompanhado, né? Então, vamos embora pra casa. Na paz de Deus, graças a Deus. Um beijo e até a próxima. Um beijo doce. E aí 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 Obrigado.